9.001 multimarcas de volta no Shop Tour que tem de carros aqui e agora eles estão trabalhando com carros 0km, certo Carlos? Certo! Todas as marcas você vai encontrar com preço muito especial. Ah, você está procurando um carro a diesel? Também tem essa, está quase sendo negociado. Então vem correndo para fechar negócio, certo Cadão? Certo! Vamos dar exemplo de preço de 0km, aqui ó. 21, Corsa Hatch a partir de 21,500. A partir de 21,500, 0km, traz seu seminovo com parte de pagamento, vem negociar, os carros são bons de negócio aqui ó. Uma Corsa Sedan a partir de 22,800. 0km, poxa vida, mas eu queria um Fiesta. Ah, tem festa 0km para você? Tem também e continua a promoção. Nessa semana permanece 21,150 e você opta por 50% de entrada, 12 vezes sem juros ou em 48 vezes com a melhor taxa do mercado. É mesmo? Opa! Então vem correndo para cá, você vai encontrar além do 0km, seminovos de todas as marcas para ti, para mim, para nós todos. Já é gostoso da brincadeira? Então fala da Paraty. De 1.016 vodas plus, 2.000 por apenas R$ 17,950. R$ 17,950. Aí você tem Corsa, você tem Gol. Dá uma olhada neste Golf. Olha que sensacional. Presta atenção no preço desse carro. Fala aí, fala Carlão. Golf 2000, 2001 completo. Mais rodas, a área 17. De 31,500 por apenas R$ 29,800. R$ 29,800. E como a gente não pode deixar passar em branco, chama, 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 chama. Ô, véio! Quem, quem? Ô, véio! Ô, véio! Vem cá, véio. Olha o véio aqui, ó. O véio tá na loja esperando você. Vem pra cá, vê. Desse lado aqui, mas a gente vai... Isso não é fraco. O que isso é conhecido? Isso aqui é mais conhecido que nota de um real aqui em São Miguel. Então vem correndo conversar com ele e fechar o negócio na Avenida São Miguel. 9001. E o telefone? 6137-9001. Vem, véio. Vem, vem. Chama, pessoal. Vem.